Eu já sei que eu vou morrer Não é nada mais, eu vou te ar Piau! Me põe mais, irmão Uh! Síria! Anãoza! Piau! Eu já vi estraate Eu me posso, eu vou lá vi estraate Uh! Ue, eu quero ushe Eu já vi atalindo Eu já vi atalindo Uh! Eu venho, eu venho, eu venho, eu venho Eu venho, eu venho, eu venho Eu venho, eu venho É boi de biaiti É boi se o moho da cura Gente que a sozinha Eu volto de biaiti Eu volto de biai Eu volto de biai Eu volto de biai Eu volto de biai Um beijo de biai A sozinha A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL